Por aqui o Agricultura BR traz agora a previsão do tempo para as áreas produtoras de café, em especial no estado de Minas Gerais. Quem traz esses destaques é Juliana Rezende. As condições climáticas do estado de Minas Gerais agora não vêm sendo muito favoráveis, principalmente para as lavouras de café, porque o tempo seco é que vem predominando, especialmente naquelas lavouras que até ocorreram, o episódio de florada, agora essa falta de chuvas ainda prejudica o crescimento das plantas. Agora os índices de umidade do solo ainda seguem baixos, principalmente por conta dessas chuvas mais escassas no estado de Minas Gerais. No Triângulo Mineiro a disponibilidade hídrica do solo ainda segue baixa, em torno de 10%, e a mesma situação também ocorre em toda a metade norte do estado, especialmente na faixa oeste e também praticamente no extremo norte mineiro, é que a umidade do solo vem declinando de forma mais expressiva. Apenas no sul de Minas Gerais é que os índices de umidade do solo estão um pouco mais elevados, ficando superiores de 50%. No decorrer dos próximos dias, a formação de uma área de baixa pressão na costa da região sudeste ainda vai manter as instabilidades na região. Por conta disso, tem previsão de chuva em todo o estado de Minas Gerais até o dia 30 de outubro. E a previsão é de que as pancadas ficam um pouco mais fortes, tanto no Triângulo Mineiro como também no sul de Minas Gerais, volumes de 30 até 50 milímetros. A partir da semana seguinte, essa chuva ainda vai seguir persistindo no sudeste e também no estado de Minas Gerais. Só que dessa vez, o volume de chuva mais elevado vai ficar concentrado nas áreas mais ao norte do estado, especialmente naquelas áreas mais secas, mais necessitadas de chuva. No decorrer do terceiro período, as instabilidades ainda não vão dar trégua no estado mineiro. E ainda tem previsão de chuva de forma bastante expressiva em toda a metade norte do estado. Dessa vez, a chuva ganha até mais intensidade. Previsão de acumulados de até 70 milímetros em áreas mais secas do estado de Minas Gerais. Então, no decorrer das próximas semanas, com essas instabilidades voltando a se concentrar no estado de Minas Gerais e ainda ganhando bastante intensidade, as lavouras de café seguem beneficiadas, porque essas chuvas têm potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo de forma bastante expressiva.